Você tem medo do pedal do acelerador? Olha, isso é uma coisa muito comum entre os meus alunos. Quando a gente vai começar as aulas para militados, uma das primeiras coisas que eu faço é uma avaliação dos alunos. E nessa avaliação, a principal dificuldade que a gente encontra é com o pedal do acelerador. O acelerador, para quem está começando a dirigir, representa o quê? Velocidade. Só que não. Acelerador não é sinônimo de velocidade. Não deve ser sinônimo de velocidade. Não deve representar a velocidade para quem está aprendendo a dirigir. E aí começa a grande reforma que a gente tem que fazer no nosso pensamento, no nosso modo de entender esse pedal de comando do carro. No acelerador, gente, tem como andar em quarta marcha até 40 km por hora. Não é para o carro correr. É para o carro andar com mais giro, soltinho, não rodar amarrado. Quer ver? Uma das primeiras coisas que a gente percebe. Quando o aluno põe a primeira marcha e a gente diz acelera, eles aceleram com tudo. Pisam. Vão até o talo. Até a última velocidade que pode encontrar no acelerador. E isso, de certa forma, é normal. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas que não sabem dirigir. Nós estamos falando de pessoas que até pouco tempo não pegaram o carro, nunca pegaram um carro para dirigir. E o tempo da autoescola é um tempo muito pouco. Muitos instrutores pecam nessa instrução de como utilizar o pedal do acelerador. Ou quando ensinam, veem o aluno apertando o pedal com tudo e também não corrigem para fazer do modo certo. Acelerador é um pedal só para mover o carro. É para mover. Não é para acelerar. Não é para botar velocidade. O pedal do acelerador faz o carro andar. Então, para subir um morro, pede para o aluno, sobe esse morro de primeira. Vai acelerando no talo. Não precisa. Pisa suave. Ah, mas eu tenho o pé pesado. Falaram que eu tenho o pé pesado. Não tem pé pesado coisa nenhuma. Ninguém tem pé pesado. Tem pé mal treinado. Não estava acostumado a dirigir. Não encontrou a sensibilidade na pisada do pedal. O pedal do acelerador, quando você troca uma marcha, você vai utilizar o pedal do acelerador. Não é com mais força. Você não vai pisar mais forte. Você vai continuar pisando nele como se pisasse em uma casquinha de ovo. Ah, Márcia, mas como é que o carro vai correr? O carro vai correr na mudança da marcha e não na pisada forte do acelerador. Cada vez que você pisa forte no acelerador, é gasolina o que você está mandando embora. Você pisa, ele injeta gasolina e por isso que o carro anda. Mas não significa que você tem que pisar com o pé de chumbo. O que você vai fazer? Vai treinar o seu pé para encontrar essa sensibilidade. Só que se você estiver nervoso, se você estiver ansioso, vai ficar paralisado. Vai sentir os sintomas da ansiedade sem perceber. Sua mão vai ficar pesada. Seu punho vai ficar pesado. O seu braço vai ficar duro, dolorido, pesado. O ombro, pescoço, cabeça, nuca enrijecida. Os pés vão ficar pesados. Você vai fazer uma pressão nas suas pernas que vai sair dali com dor no joelho. Terminou a aula, está tudo bem? Estou com dor no joelho, estou com dor no pé. Aí o pé fica travado, pesado. Sabe o que é isso? Tudo sintoma do nervosismo. Ah, mas a marcha entra errada o tempo todo. Mas é lógico, está nervoso. A mão fica pesada, passa a marcha de qualquer jeito. Em vez de entrar a primeira, entra a terceira. Em vez de entrar a segunda, vai entrar a quarta. Na hora de reduzir, em vez de reduzir, na hora de passar a segunda, vai entrar a quarta. Tudo isso por sintoma do seu nervosismo. Quando você fica nervoso, você perde a atenção. Quando você fica nervoso no trânsito, você fica desconcentrado. Você não presta atenção nos estímulos que estão no ambiente. Você não percebe uma criança vindo correndo lá em cima da calçada que vai se atirar na frente do seu carro. Você não percebe o ciclista que vem pedalando, contando que você vai frear, parar, reduzir para ele. E você não vai porque você não viu, porque você está nervoso. Tudo isso tem a ver com o modo como nós pisamos em cada pedal do carro. Aquela pisada no freio seca, desconfortável, que faz você e os seus passageiros chacoalharem e virem para frente. Isso aí é pé pesado? Não, não é pé pesado. Isso daí é falta de sensibilidade na hora de pisar no freio. Você não precisa pisar dando soco, esmagando a cabeça de uma cobra. Não precisa, ou amassando uma latinha de refrigerante. Não precisa pisar dessa forma. Pisa suave. O freio vai responder. Mas se estiver nervoso, vai pisar com tudo. A mesma coisa na embreagem. É mínimo. Mínimo o movimento que você faz. Ele é mínimo. Ele é um movimento bem pouquinho. Como se você estivesse pisando numa mola. E ajustando minimamente essa mola. Mas aí o que é que você faz? Ou solta muito. Ou pisa muito. Pisou muito, o carro desce a ladeira. Soltou muito, ele morre. Uma desgraça para a aprendizagem é essa porcaria dessa tremidinha. O carro não pode tremer. Vocês têm que procurar o ponto em que o carro se move antes da tremidinha. Isso atrapalha a aprendizagem tanto na descoberta do ponto ideal da embreagem no terreno plano, quanto na subida e principalmente na subida. Quanto mais inclinada, mais alto o ponto ideal da embreagem só nas subidas extremamente inclinadas. Aquelas inclinadas demais é que o ponto da embreagem vai ficar tão alto que ele vai realmente tremer. Mas em mais de 90% dos casos de ladeira com inclinação normal ou até com inclinação acentuada, o carro não vai tremer. Ele não pode tremer. Essa é a grande verdade. Vocês têm que aprender a trabalhar a sensibilidade na pisada dos pedais. Eu nem gosto de usar a palavra pisada porque fica parecendo pisar, uma coisa agressiva, forte, abrupta, brusca. E não é. É suave. É o pé molinho. É o pé relaxado. É você calmo e tranquilo para ter controle sobre o carro. Só se dirige com naturalidade quando nós desenvolvemos essa sensibilidade na pisada dos pedais, gente. A mesma coisa com o pedal do acelerador. Quando você vai sair com o carro, não é para enfiar o pezão pesado com tudo no acelerador. Porque ele vai acelerar muito depressa, vai chegar no limite da primeira marcha muito depressa e você não vai ter o principal controle do carro. Vamos colocar aqui uma situação muito comum. Vamos dizer que você está lá num cruzamento. O carro à sua frente já deu sinais de que vai sair. Ele saiu, mas como ele está num cruzamento, pode ser que venha um outro carro e aquele motorista seja obrigado a frear no exato momento em que ele saiu com o carro. Essa é uma situação que vocês têm que aprender. Porque pode ser que tenha imprevistos. O que vai acontecer? Se você sair acelerando feito um doido, vai bater atrás desse carro. Porque você não saiu suave, porque você não previu essa situação. Se for você que estiver saindo no cruzamento, o primeiro carro a sair, se você sair acelerando, rasgando com tudo, se tiver um imprevisto, você não vai conseguir conter o seu carro. Um dos erros mais comuns, por que o carro morre tanto? Porque o aluno fica nervoso, porque o aluno não tem controle, e ele quando pisa, pisa só no freio, esquece de pisar a meio pedal na embreagem. O que acontece? O carro morre. O carro de câmbio manual, ele ainda não é um carro automático para você pisar só no freio e o carro parar sem morrer. Fruto desse nervosismo. Vai nervoso para o trânsito, se tiver um carona palpiteiro, pior ainda. Se o carona palpiteiro não dirigir e for daquele que acha que sabe tudo, fica mil vezes pior ainda. Está aí um dos motivos para vocês começarem a trabalhar a sensibilidade na pisada do pedal do acelerador. Às vezes, eu estou com alunos fazendo exercícios, estou do lado de fora do carro, e digo para o aluno, traz o carro aqui, aproxima aqui. E se a gente está perto de um barranco, de uma descida, se tem um riacho, um canal do lado, o aluno trava, ele não vai. Aí eu pergunto, tá, mas por que não vai? Ah, porque eu estou com medo de acelerar demais e o carro cair dentro do rio. Primeiro, o carro só vai cair dentro do rio se você virar o volante para empurrar ele lá para dentro. Se mantiver o volante reto com a meia lua para cima, o carro não vai cair no rio. Outra, tem que sair com o carro extremamente suave, com ele no seu controle. Se você sai com o pezão, pisando com tudo, nervoso, sem sensibilidade nos pedais, vai dar um susto sim. Outra coisa, o modo como você solta a embreagem na saída do carro, te diz muito sobre o controle que você vai ter sobre ele ou não. Por quê? Porque no pedal de embreagem, dependendo como a gente solta, se soltar muito brusco, obtém-se uma velocidade de até 20 km por hora. Isso é muito. Isso é o limite da primeira marcha. Na primeira marcha, se você acelerar, meter o pé num carro 1.0, não vai passar muito de 20 km por hora. No máximo 25 km, e o carro vai ficar lá gritando. Então, não existe aquele perigo que os monstrinhos imaginários da nossa cabeça criam de você acelerando em primeira marcha e o carro disparando com tudo, indo, atingindo velocidades incríveis. Não existe isso. As marchas se assemelham à corrida. Vamos dizer, você está andando, andando, sem correr, é normal. É a sua primeira marcha. Aí você aperta o passo. É a segunda marcha. Você começa a correr um pouquinho. Terceira marcha. Você começa a correr um pouco mais. Quarta marcha. Você dispara que nem um doido. É a quinta marcha. As marchas do carro têm mais a ver com as rotações por minuto do motor, deixando o carro leve. Marcha mais baixa, carro mais pesado e mais fácil de controlar. Marcha mais alta, carro liberando mais giro, mais leve e mais difícil de controlar. São marchas que permitem velocidade. Não são marchas que obrigatoriamente requerem que a gente lasque o pé e enfie velocidade nelas. Entenderam a diferença? Por isso que eu posso andar em quarta marcha, com o carro até a 40 km por hora, numa aceleração constante. Não é aquele erro comum do aluno que está começando. Ele acha o ponto do carro sair, o que ele faz? Ele acelera e para, com medo do acelerador. O carro morre. Se for numa ladeira, então, piorou. Porque ele encontrou, ele fez o mais difícil. Encontrar o ponto ideal da embreagem. Mas daí, ele vai lá. Na hora de botar o pé no acelerador e acelerar suave e constante para o carro sair numa boa, ele acelera e para. O carro já está na ladeira. Já tem a força da gravidade empurrando esse carro para baixo. Aí vai acontecer o quê? O carro vai morrer. E por que parou? Fiquei com medo do carro disparar. Esse medo que vocês têm de bater no carro da frente, esse medo que vocês têm de bater em muro, em portão, em parede, tudo falta de controle do carro. Tudo por pensarem que acelerador é o pedal que exige, obrigatoriamente, velocidade absurda para poder sair. Tudo por falta de treino para desenvolver a sensibilidade dos pedais. Pensem nisso. Eu sei que muitos de vocês vão se identificar com essas situações que eu expus aqui. São absolutamente comuns. Não há nada de errado com os senhores. Não há nada de patológico, não há nada de fóbico, não há nada de extraordinário nisso. São dificuldades normais de quem está aprendendo a dirigir com aquela diferença. Ninguém explicou para vocês com aquela diferença. Ninguém aplicou exercícios com vocês, para vocês saberem exatamente como sair com o carro, com suavidade, como dominar o carro numa boa. Esqueci de comentar, mas vou comentar aqui uma outra dificuldade associada ao acelerador. A pessoa, às vezes, está na marcha certa, ela está indo, o trânsito começou a diminuir. Aluno apavorado. Já começa a se apavorar porque não sabe usar o acelerador. Vocês sabiam que o acelerador também serve para perder velocidade? Não, né? Então tá, vou explicar para vocês. Você está dirigindo. Tem um carro lá na sua frente. Você prestou atenção na luz de freio dele e viu que ele está reduzindo. O que é que você faz? A maioria dos alunos que ainda não desenvolveram esse controle, continuam acelerando na mesma velocidade que vem. Quando chega em cima do carro da frente, para com tudo, para em seco, o carro morre, para muito em cima. Pavor, né? É um pavor, é de ficar apavorado. Eu acho que até quem está de carona fica. Por quê? Porque não entendeu, não compreendeu que basta você levantar suavemente o pé do acelerador com o carro engatado, que aí o carro vai perdendo força sozinho. Se você já vem a uma distância considerável, trabalhando já esse conceito e o momento certo de usar esse comando, se você vem numa boa atrás do carro, já percebeu isso, dá para você levantar o pé do acelerador suave, o carro vai perdendo força, você pisa primeiro o freio e embreagem para parar o carro, que ele vai parar suave, não é para enfiar o pezão. Isso é um recurso, isso é um recurso, eu utilizo muito o acelerador para perder velocidade. Como? Numa descida, levanta o pé, o carro vai perdendo velocidade sozinho, a descida é lógico que por ter a força da gravidade atuando, vai empurrar o carro para baixo, mas você consegue levar só no freio, passar só no freio, no freio não apertando para parar o carro, para amarrar o carro, ele vai descer no freio na velocidade que você quer, uma velocidade suave, controlada, sem o carro dar soquinho e sem o carro parar. Outra situação, com o carro 1.0, estou subindo, estou vindo numa velocidade, preciso perder velocidade, tem uma subidinha, alivia o pé do acelerador, tira o pé, o carro vai parando, vai parando sozinho e ainda tem a subida, que é onde ele perde força. Cabe àquele que sabe dirigir, que é preparado para ensinar a dirigir, explicar isso ao aluno, colocar o aluno nessa situação, fazer ele perceber em quais momentos ele vai utilizar esses diferentes recursos que o próprio carro tem, sem necessidade de baixar a marcha, e não estou falando isso por questão de preguiça para baixar a marcha, não é coisa de preguiçoso, não, tem pessoas aí que não treinam a redução de marcha, e daí querem parar de qualquer maneira e reduzem demais, a marcha está alta, liberando mais giro, na hora que põe o pé no acelerador, ele fica pesadão, não desenvolve, chacoalha e morre. Não é nessa situação, tem que saber utilizar o pedal do acelerador para saber o momento certo, exato, a circunstância perfeita em que você vai aliviar, perder força e retomar. Há outros comandos em que você coloca o pé no freio, é muito rápido, só para pedir a bênção para o freio, já retoma no acelerador e já vai para o freio de novo e alterna de forma muito rápida. Aí é que está, gente, isso chama experiência, isso chama habilidade, isso chama prática, e a habilidade vem da prática, só que você tem que ter um bom profissional do seu lado, preocupado realmente com o ensino e com a aprendizagem, para ele te explicar em situações controladas no trânsito, em situações seguras, não jogar o aluno no trânsito de uma vez só, você pega um aluno, já tem medo de dirigir, soca ele no trânsito lá, ele vai voltar apavorado, não quer fazer mais aula. Ou então aquelas aulas, muitas aulas, seja na autoescola ou para habilitados, que bota o aluno lá no carro de comando duplo de pedal e diz, acelera, e o aluno vai em linha reta achando que ele dirige. Pensem muito nessas situações que eu comentei aqui nesse vídeo, pensem muito nessas situações, escolham muito bem o profissional que vai dar aula para vocês, vocês têm que aprender a dirigir, e aprender a dirigir é muito mais do que saber pisar um acelerador pensando que ele é um pedal relacionado à velocidade, que você tem que colocar velocidade para fazer o seu carro andar. é o controle. Comigo aqui, com os meus alunos, eu desenvolvi mais de 500 exercícios, estou falando sério, mais de 500 exercícios relacionados a cada uma dessas situações, para formar um condutor de verdade, formar um condutor ético, cidadão, que vai saber utilizar todas as ferramentas que ele precisa, todos os comandos, executar todos os comandos do carro, para uma direção segura. Enquanto vocês não aprenderem essas técnicas que eu mencionei aqui, que são básicas, uma simples voltinha no quarteirão, vai exigir de vocês esses comandos sim, essa atenção. Então pensem muito antes de tomar a decisão de tirar o carro da garagem para dar uma voltinha, porque se você não trabalhou os fundamentos necessários, já vai ter dificuldade na hora de tirar da garagem, porque não sabe usar freio e embreagem, não sabe usar acelerador da forma correta, da forma combinada com freio e embreagem, vai ter problema de esterçamento de volante, quantas pessoas aí já bateram em carro parado, ou em carro que estava lá do outro lado da rua, porque fica agarrado no volante, não fez exercício para poder desenvolver, o braço girou junto, travou e acabou abrindo demais, acabou pegando o outro lá, por falta de exercício. Então tem que saber o exercício certo, que vai aplicar com o aluno, o mesmo exercício às vezes não serve para um aluno, para as necessidades específicas dele, a gente desenvolve cada tipo de exercício diferente, e tudo é uma questão de compreender que cada um aprende no seu tempo, uns aprendem mais cedo, uns aprendem um pouquinho mais tarde, mas todos aprendem, o ser humano tem a capacidade infinita de aprender até o fim da sua vida, Mas aí tem aquela coisa, né? O modo como você, o modo como o seu aluno dirige, diz muito sobre o modo como você ensina, o modo como você dirige, diz muito sobre o modo como o seu instrutor ensinou você a dirigir. Espero que tenham gostado desse vídeo, reflitam, para cada um dos comandos que eu citei aqui, tem exercício no canal, procurem lá nos vídeos, nas playlists, perguntem, e muito treino, muita responsabilidade, tomara que vocês tenham a sorte de ter um bom profissional ensinando vocês a dirigir, para que vocês se tornem condutores preventivos. Estou falando aqui como instrutora de condutas preventivas, especializada no medo de dirigir. Dúvidas, por favor, postem, respondam a todos.